Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Banda 007 Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Como esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Mas sinto sua falta Te quero Como nunca quis outro alguém E quero viver esse louco amor Ainda te amo E penso em ficar com você As horas passam Nem a solidão Nem a solidão Preciso te ter aqui Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você Eu lembro de todas as noites Que me abraçava e falava de amor Fico horas pensando Fico horas pensando Com esse sentimento acabou Não sei se era mentira Ou se era amor Ou se era amor Mas sinto sua falta Como posso pensar em te esquecer Como posso pensar em te esquecer Se eu quero te ver E o meu coração sobe sem te querer Porque eu amo você No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar a direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Banda 007 No escuro da minha vida Você foi o sol Nesse mar tão turbulento Você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou E arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar a direção Deus é muito bom Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Deus é muito bom Banda 007 Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei teu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar tua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Manda 007 Manda 007 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Tá tudo rodando Tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Má vaquejada Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Má vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Música 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de beiro Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Banda 007 Seu desprezo tem memória curta Quer por nome a conta culpa De hoje você chorar Fazendo chantagem emocional Me ver com o outro te fez mal Mas cê não tem o que cobrar Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez e os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez e os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Quando a nossa história tava morrendo afogada Cê nadou nas minhas lágrimas Mas olha as voltas que a saudade dá Foi bom demais nesse rolê te encontrar Você mereceu Você mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez e os copos que cê bebeu Mereceu Vê o meu corpo agarrando o outro Mordendo gelo de raiva Chorando em cima do combo Mereceu Vê outra boca beijando eu A cara que você fez e os copos que cê bebeu Mereceu Manda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe Seu príncipe Encantado Seu eterno namorado De acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Manda 007 Manda 007 Manda 007 Manda 007 Manda 007 Manda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Manda 007 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 A despedida Tá doendo Ainda existe Sentimento Meu coração Não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto em outro beijo Mesmo de olhos fechados se eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu A despedida tá doendo Ainda existe sentimento Meu coração não te esqueceu E isso é mais forte que eu É que eu sinto seu gosto em outro beijo Mesmo de olhos fechados se eu te vejo Às vezes acho que essa saudade vai durar pra sempre Sem você minha vida nunca mais andou pra frente Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar E que a saudade te bateu Que o amor da sua vida sou eu Daria tudo pra você voltar Dizendo que não vai mais me deixar Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo ou de lata Valia nada Sua batonsada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sua pretensão De traição Eu beijei um solteiro com a ilha no bolso Ninguém me contou e eu me errei Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só no mundo tô indo Cê vem me buscar Só no mundo tô indo Cancei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois positivos Quero alguém que não teme alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só no mundo tô indo Cancei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de BR Igual dois positivos Quero alguém que não teme alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Banda 007 Maturidade É saber hora de parar E cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe O que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum pingo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor não parou por aqui Do que tristes pra sempre Manda 007 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 O nosso abraço virou iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar O fim da gente O fim da gente Melhor não parou por aqui do que tristes pra sempre Manda 007 Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor não parou por aqui do que tristes pra sempre Manda 007 Melhor não parou por aqui do que tristes Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também E quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço Encosta a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar Já deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar Ela foi embora com meu coração E na camiseta tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertença e deu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Manda 007 Manda 007 E do abraço Encosta a boca Morde Morde Tira minha roupa Pega e me ama E toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir lá Na casa dela Buscar Ela foi embora Ela foi embora com meu moletom E pra judiar Deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertença e deu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Banda 007 Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tiro a roupa 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 E eu me sinto mal Você já tem alguém e acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, as tuas coisas e vem morar na minha vida Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós, somos humanos Sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Banda 007 Sabe porquê Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim Decisão indiscutível Decisão indiscutível Mas é você quem quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez porque eu me vejo assim sozinho Eu conheço esse sorriso Eu conheço esse sorriso Um meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim E você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais Muitas vezes Muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Com a minha história Com a minha história em sua vida Se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim E quanto a mim Nem precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Tentando ocultar essa emoção E até sem pensar muito nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço Eu não te esqueço e sem querer Te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado Calma, deixa eu respirar um pouco 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 Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Banda 007 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Um pouco Pra esse erro gostoso Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-ooh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou por um frio, não vou aguentar A solidão quer me torturar Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te mostro de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Estúdio Minimatrix Tenho mil problemas que é tão mentão Vou me deixar tranquilo e só Cada vez volto mais louco e está a ponto de me consumir Mas quando ela me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir um CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o JZF tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais Do meu pensamento O DJJF Evolution Tocando vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Eu te amo, neném E sempre vou te amar Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top, no top, no top, no top, no top Ele tá falado A ordem a gente invade Ele tá em todo lado JZF Revolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado JZF Revolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado DJJW Quero você Vamos ficar se amando até o amanhecer Bebendo todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Conte esse fim Revolution É no grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Conte esse fim Revolution É no grau É no grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com desafio Revolução É no grau Lu Rodrigues Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto Eu me tranco pensando em ti Mais uma noite Eu não vou dormir Grito o seu nome Mas não vai me ouvir Porque não escais DJ JVC Revoluxo Tá tocando e manda vir No canal das aparelhagens Só tá tocando as braba Só tá tocando as braba Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão É muito rock doido É muito desviado É muito rock doido É muito desviado Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Toma caqueado Pra lá e pra cá 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 Joga pra esquerda E joga pra direita E joga pra esquerda E joga pra direita Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Toma na pressão Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal, dando aparelhagem Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Me solta! Me solta! Me solta! Vamos lá, Jay Sander! Me solta! Me solta!